Ah, já me decidi. Hoje eu vou atrás do Razor. Mas eu preciso de alguém pra ir comigo. É, e quem eu iria... Ah, óbvio, né? Quem? Quem seria retardada o suficiente pra ir atrás do Razor junto comigo, que é o Razor que eu gosto? Quem seria retardada o suficiente? Óbvio que a Rebeca não seria, porque ela gosta dele e ela ia ficar louca. Hum, óbvio que seria a retardada que dorme aqui, né? Ah, eu vou lá buscar ela na sala de... Ué, por que tem um hambúrguer? Um caminho de hambúrguer? Meu Deus, esse é meu sonho de criança. Ai, meu Deus. Caraca. Ju! Ah, você é gorda. Você deixou o caminho de hambúrguer. Ah, é que não cabia tanto na minha mochila. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Aí veio caindo. Beleza. Caraca, quanto tempo! Pois é, Ju! Um dia, meu Deus! Um dia nada. Ah, alguns dias talvez. Ju, eu preciso de um favor seu e você não tem como recusar, porque... Ah, não. Beleza. Você acabou de falar comigo. A gente não se fala faz um mês. Aí você vem pedindo um favor. Beleza. Ah, tá. Não, pera. O que você queria? Você queria que eu fosse a amiga fofa que eu não sou? Não, quero saber. Ai, Jusinha do meu coração. Eu estava com muita saudade. Volta aqui, por favor. Me dá um abraço. Ai, eu caguei. Ai, eu me perdi a privada. Ju! É sério. Não, não, não. Não, eu preciso falar com você. Muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Quanto estão te pagando por isso? Você me pagou alguns caminhos de hambúrguer. Ah, é verdade. Vai, fala. Tá. É... Eu não sei se você sabe... Ah, eu deixei de falar, né? Vai, eu tô ouvindo. Eu não sei se você sabe, mas o rator foi embora. Ah, tá. Você já estava ouvindo, amiga? Nossa, diz que mal. Ele foi embora, amiga. Diz que mal. Você está muito triste porque ele foi embora? Sim ou não? Não. Ok, tchau. Ju, 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 ju. É sério, é sério, é sério, é sério. Olha, a gente precisa ir atrás dele. É sério, é sério, é sério. A gente precisa ir atrás dele. Eu tô falando sério, eu só... Tá bom, mas eu... Porque você é a única que eu posso contar. Ah, mimimi, mimimi, mimimi. Nossa, como eu te abenho. Tá, o plano é o seguinte. A gente vai pegar o táxi até a casa dele, porque ele mora na roça, tipo, no meio do nada mesmo. E aí a gente vai tocar a campainha e vai falar com ele. Ele vai, tipo, meio que obrigar ele. Se precisar, a gente ia ter algema. A gente sequestra ele pra voltar pra faculdade. E é isso. É isso mesmo. Você aceita, né? Diz que sim, diz que sim. Ah... Eu vou pensar. Não, você não vai pensar. É tipo... Você é a mais louca da faculdade. Não, vai, 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 tá. Eu topo tudo, eu sabia. Mas calma, por que que eu... É tão, sei lá, tão difícil, tão arriscado assim? Ah... É, até... Bom, é no meio do nada. Nossa. É sério? É no meio do nada. Tipo, a gente pode... É, encontrar um leão lá, eu acho. Tem leão. Não sei. Não, cara, não. Tem sim. Mas enfim, tá, vamos lá. Como é que a gente vai lá? Ah, eu vou chamar o táxi e a gente já já chega lá. Eu acho que é por aqui, não é? É por aqui. Quem usa táxi? Eita, tá chovendo. E agora? A gente vai na chuva, porque eu preciso falar com ele. Eu não posso molhar minha chapinha. Tudo bem, não vai molhar essa chapinha. Tá, tudo bem. Eu vou ligar e a gente já vai. Tá, Ju, eu acho que é esse... Essa mini casa aí. Mini? O que você tá fazendo com isso? Nada. Vamos continuar? Ai, meu Deus. O que você vai aprontar, Ju? Tá. Vem, vem. Meu Deus, que casão. Meu Deus. Eu achei que o Razor... É pro Razor. Razor. Razor, Razor! 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 Razor, 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 Razor! Quem tá gritando aqui? Razor, 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 aparece. Aparece, Razor, Aparece! Ah, oi. O que vocês tão fazendo aqui na minha casa? Eu vim te dar um oi. Oi. Tchau. Tchau. Não, Ju! Razor! É que ela também é da roça. Aliás, a campainha aqui, uau. Você tá desmerecendo a minha casinha? Não, de jeito nenhum. Enfim, Razor, a gente veio pra te levar de volta pra faculdade. Então vamos. O táxi tá esperando a gente lá do outro lado, que eu nem sei pra onde é. O quê? O quê? Você falou o quê? Que eu vou o quê? Você vai voltar pra faculdade com a gente. E eu voltar pra faculdade? Você tá brincando, né? Não, ué. Não vou? Não vou? Acho melhor não. Você já viu a casa dele. Olha, tem um sofá grandão. Tem comida. Muita comida. Acho que eu vou ficar aqui mesmo. Meu Deus, mãe, você já tá... Decoração natalina? Você é bem abusada, né? Com licença, que eu tô vendo TV. Ah, tá. Desculpa, então. Eu comecei a decorar hoje a minha casinha aqui pro Natal. Já botei uns presentinhos aqui. Entendi. Balinha. Mas então, agora você vai precisar decorar o quartinho dos meninos, porque tá um... Olha, tá muito feia. Tá um quarto ridículo. A geladeira tá vazia. Tô mudando de ideia. Mas eu fiz tanta falta assim lá em tão pouquinho tempo? Não, é que, né? A gente precisa de alguém pra decorar o quarto dos meninos. Para com isso, Ju. Entendeu? Ah, então vocês só querem que eu volte pra mim poder decorar o quarto dos meninos. Ah, então eu não vou, não. Óbvio. Arrasou, arrasou, arrasou. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu assumo. Eu tava com um pouquinho assim, bem lá no fundo. Mas bem lá no fundo mesmo, um pouquinho de saudade. Só um pouquinho? Sim. Ah, então eu não vou voltar, não. Ei, você não vai fazer eu falar, né? Vou. Ó, ó, vou fazer o seguinte. Se você for, se você voltar com a gente hoje, eu pago leite pra você todos os dias. Daqui, não, pera, é por uma semana. A Ju acabou de quebrar seu vidro. Então você vai ter que ir de tudo jeito, senão você pode ser assaltado. Ju! Então, o que você decide? Mas é que eu não gosto daquele lanche da escola. Arrasou, eu posso te dar um celular novo? Mas eu tenho um novinho já. O que eu posso fazer, então? Eu posso falar com a Rebeca pra... Pra o quê? Nada. Ju! Oi. Me ajuda, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pra ele querer voltar? Já sei, tive uma ideia. Arrasou. O que? Eu te conto quem deu aquele casalzinho de bonecas pra você. É, você já descobriu? Eu descobri sozinha. Ui! Que? Você já tava sabendo já também, Ju? Não, ela não sabe, ela não sabe. Ela não sabe? Como que você descobriu? Ah, eu descobri... É que eu tô atrapalhando casalzinha. Ih, que lixo. Ai, meu Deus, como eu odeio essa mina. Olha ela, como ela anda. Razor! O quê? Eu tô falando sério, volta com a gente. Ah, não sei. Aquela escola tá me trazendo com umas lembranças meio ruins. Ah, tudo pode mudar. Ah, não sei. A Ju tá atrás de você tocando um negócio ridículo que ela nem sabe tocar e você ainda quer negar. O quê? Ah, mas agora eu vou soltar minha melhor melodia. E essa é a sua melhor... Isso nem é a melhor melodia, nem aqui nem na China. Ó, ó, escuta. Então, Razor... Ah, eu tive uma ideia. Olha, se você não voltar comigo, eu vou deixar a Ju e esse patuque dela aqui. Quê? Não, 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 não. Vou desistir. Leva ela embora. Leva ela embora. Vai falar que tudo a pior. Ela machucou tudo na minha casa, já quebrou meu vidro. Já botou... Razor, se você ir com ela, ela vai desistir. O quê? Ela tá com problema da voz. Ela tá com muitos problemas. Eu acho que foi porque ela pegou friagem ali pulando na piscina. É, eu também acho. Eu tava que nem eu, quase. Isso aqui é o remédio de Ju. Ei. Ah, tem problemas? A Ju é muito internada. Ah, tem probleminha, não tem... É, ela de novo. Então, Razor, você vai voltar com a gente? Vai ser muito legal. Comigo, né? Porque você me obrigou a vir aqui. Mentira. Ela veio porque ela quis. Ela quase se arrastou dos meus pés pra vir te ver. É porque se viesse só ela, ela não ia voltar, entendeu? Com licença. Ah, então, Razor. O que você decide? Conte pra gente. Vai ser muito legal. Volta com a gente, por favor. Não sei. Por favor. Por mim, eu ainda ficava aqui mais uns dias. Até esfriar mais a minha cabecinha. Mas olha, a Ju falou que... Ah, tá totalmente sem comida a sua geladeira. E a Ju ficando aqui por um dia, ela acaba gostando da comida. Olha só, eu morava lá na cidade, né? Eu comprei até uma aqui, uma casinha aqui no interior pra mim poder limpar meus pensamentos. Mas olha, vai ser mais legal lá. Você é uma medicina. Sim, mas... Aquela escola... Razor, lá vai ter balada. Ah, é mesmo? Tem a balada de final de ano. É. Mas vai ter bastante gente lá? Nossa, tem muita gente. Muita gente legal. Vai ter. Inclusive, é só crush. Não tenho crush? Começa com C e termina com A. Cama. Ah, então é... Entendi. Ah, tá. Então, vamos. Hum... É a melhor balada do ano. Você tem que ir. Hum... É, eu tô preparando a minha dança. Só se vocês me ensinarem a dançar, porque eu não sei dançar. Tá, tudo bem. A gente se ensina. Mas a gente vai ensinar lá. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Que coisa difícil? Não tem nada. Eu consegui. Vou fazer ele sair logo. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Ai, vamos. Opa. Tá demorando muito, Razor. Razor, tá demorando muito. Você quebrou outro vidro dele. Eu não. Então. Ei, Razor, beleza? É, não, nada, não. Não quebrou nada, não? O que você tá vendo? Eu acho que é vidro, é transparente. Eu tô saindo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que tem muita caminhada pela frente. Até a gente encontrar o taxista. Vocês iram de lá até aqui? Ah, o taxista ficou esperando a gente ter o final da estrada, né? Depois acabou a estrada. Você mora no meio do mato? É, você mora no meio do mato. Não tinha um lugar mais longe pra morar, não? Não. Eu procurei. Eu tô começando a árvore sem querer. Eu sou eu. Tchau.